Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou trazer para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova de aprendizes marinheiros 2019. Venha comigo. Questão número 35. Concurso ao curso de aprendizes marinheiros 2019. Tema dessa videoaula. Conjuntos. A questão número 35 diz o seguinte. Considerando os conjuntos N, Z, Q e R, coloque V ou F nas sentenças abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Então, aqui envolve vários conjuntos numéricos. O primeiro deles, N. N de números naturais. O que são números naturais? São números inteiros e positivos mais o zero, que não é positivo nem negativo, mas é inteiro. O zero é natural, o um é natural, o dois é natural e tem infinitos outros números naturais, desde que sejam inteiros e positivos. O único que não é positivo aqui no conjunto dos naturais é o zero. Todos os demais infinitos números positivos e inteiros. O conjunto Z, Z significa o quê? Números inteiros. Ah, professor, mas por que não vem com a letra I para facilitar? Porque já tem o conjunto dos números irracionais. Os irracionais são com I e os inteiros são com Z. Quais são os números inteiros? Além desses todos que eu já disse que são positivos e o zero, ainda nós temos números negativos. Por exemplo, você pode dever um real para uma pessoa. É um número inteiro, é uma dívida, é um número negativo. Menos um, menos dois e infinitos outros números inteiros negativos aqui dentro desse conjunto. E o conjunto Q? Por que Q se a gente chama números racionais? Q racionais? Q de quociente. Todo número que está dentro do conjunto dos números fracionários, dos racionais, podem ser colocados em forma de fração. Tanto esses inteiros aqui, os naturais, por quê? Se eu tenho menos dois, eu posso dizer que é menos dois sobre um. Quanto os que não têm denominador, um tipo dois terços, menos cinco sextos, 1,1212. Por que eu pus essa dízima periódica? Ela repete períodos, pedaços aqui. Porque todo número, quando você divide numerador e denominador, ele pode dar um decimal e em alguns casos ocorre de dar uma dízima periódica. Agora, se essa dízima não for periódica, se não repetir períodos, aí ele já não é mais racional, ele é irracional. Veja, aqui nós temos esses números infinitos outros, desde que possam ser colocados em forma de fração. Ou que tenham vindo de uma fração, da divisão de um número por outro. Agora, nós temos aqui o conjunto R. R de números reais. R de números reais. Números reais são todos esses que eu já mencionei, mas os irracionais, como eu disse, é um adízima que não repete períodos. Então, é um número irracional. O que significa isso? Um número que vem de uma raiz quadrada inexata, que não é exata. Raiz de 2 é irracional. Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. E quando você joga lá na calculadora, ele te dá um adízimo assim, que não é periódica. Então, essa é uma explanação sobre esses conjuntos. Não vou falar muito dos irracionais, porque aqui não menciona, né? Agora, vamos fazer a análise aí das afirmações. N asterisco. Surgiu um elemento novo. Asterístico. Significa o quê dentro do conjunto? Significa que não tem zero. Onde esse cara entra, o zero não entra. Então, aqui dentro dos naturais, como eu já disse, tem 1, tem 2, tem 3, tem todos os números inteiros e positivos. Inclusive, aqui não tem o zero. Por quê? Porque tem um asterístico e a função dele fala, olha, não entra zero aqui não. Proibido entrar zero. E disse que esse conjunto em interseção com o quê? Que, como eu já disse, são o conjunto dos números que podem ser postos em formas de fração. Então, isso aqui pode, 1 sobre 1, esse pode, 2 sobre 1, esse pode, e mais muitos outros aqui. Por exemplo, 2 terços, menos 2 terços, os negativos todos, positivos todos, que podem ser colocados em forma de fração, ou que já são dízimas periódicas. Porque isso aqui, se você divide, vai dar uma dízima periódica. Então, todos esses elementos aqui são parte do conjunto Q, dos números racionais ou fracionários. E diz que a interseção dos dois, esse pedacinho que está dentro dos dois, é igual ao conjunto dos números naturais, fora o zero. Isso é verdade ou não? Verdade. Aqui tem todos os números naturais que são positivos, com exceção do zero. Por quê? Porque o zero não pode entrar. Então, tudo enquanto é número natural, pode ser colocado dentro dos racionais. Verdadeira essa afirmação. Agora, a segunda afirmação é de que Z, que é o conjunto de todos os números inteiros que a gente conhece, zero, um, dois, três, menos um, menos dois, infinitos, outros, todos esses números inteiros, menos o Z negativo. O que quer dizer menos aqui? O que significa esse menos? Z negativo significa conjunto dos números inteiros, porém negativos. Olha que aqui dentro desse conjunto eu posso pôr infinitos números negativos, menos um, menos dois, menos três, desde que sejam inteiros. E aqui dentro eu não posso pôr o zero. Por quê? Porque só cabe aqui dentro números negativos e o zero não é negativo. Por isso que ele ficou nos inteiros sem ser negativo. Agora, é verdade que se a gente tirar esses números do Z menos, se a gente esquecer eles, se a gente apagar eles, olha, vou tirar. Esse menos é no sentido de tirar daqui de dentro. Tirei. Sobra o Z mais? Verdade ou não? É aqui que muita gente caiu. Z mais significa números inteiros unicamente positivos, mas tem um zero aqui que não é positivo. E isso derrubou a nossa tese, e isso derrubou muita gente, porque no caso aqui, esse Z tem o zero dentro do conjunto, e o Z mais não tem, o Z mais só tem números positivos, e o zero é neutro, beleza? A última afirmação diz que os reais, que são todos os números que a gente conhece até o segundo ano do ensino médio, raiz de dois, um, menos dois terços, essa dízima aqui periódica, que é o mesmo que é uma fração, menos três, todos os números que você conhece estão dentro dos reais. Aí diz que a interseção desse conjunto com o Z, que são só os números inteiros, inteiros, por exemplo, eu não posso pegar isso porque não é inteiro, não posso pegar isso porque é a fração, eu posso pegar esses aqui que são inteiros, positivos, negativos, desde que não sejam frações de denominador diferente de um. Diz que a interseção dos dois, que é exatamente essa parte aqui, é o conjunto Q. Mas não é. Para ser o conjunto Q, pode ter dentro dele frações, porque Q é o conjunto das frações, e aqui dentro não tem frações, então aqui dentro não está tudo. Tem uma parte de Q aqui dentro? Tem. Mas o Q está todo aqui dentro? Posso dizer que isso é o Q? Não posso. Então, outra afirmação falsa, né? Vou até fazer o Q para você ver. Q dos números racionais pode ter um 1, pode ter menos 3, pode ter 2 terços, pode ter 1,1313, 1 terço e infinitos outros números. Então, como você pode observar, o conjunto Q dos números racionais é muito mais do que essa parte que está na interseção. Então, essa afirmação também é falsa. Sendo assim, a opção correta é a letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática e compartilhe essa ideia com seus colegas, com seus grupos de estudos. Afinal, compartilhar conhecimento é muito bom.